No último sábado, Ouro Preto recebeu pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Judô. A competição nacional reuniu no Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto cerca de 1.200 atletas de 17 estados. Todas as regiões do país estavam representadas. Veja na reportagem. Na arquibancada, pais e avós ansiosos. Rapaz, acelerada, euforia muito grande, expectativa, mas a gente não pode cobrar muito das crianças que estão iniciando no esporte. Já primeiro remédio para a pressão e o coração está tremendo e as pernas, tudo bamba aqui. É muito bom, a gente participa com eles, a gente fica emocionada, a gente compete com eles, né? Na quadra, preparação antes de subir ao tatame. Aquele friozinho na barriga é inevitável. Sempre a oração, né? Que a gente faz, um aquecimento básico, como a gente sempre faz na academia, movimentação simples, só para aquecer mesmo, para entrar meio quente já, né? Na outra. É tudo psicológico, porque o nervosismo é uma coisa psicológica. Você tem que pensar assim, calma, relaxe, que é o que você aprendeu que vem na frente. E tem um nervosismo, né? Tentar aquecer ao máximo, porque é muito frio. Expectativa enorme para cair para dentro e ganhar, né? Alguns vieram de perto, outros de bem longe. Pará de Minas. Pernambuco. Ceará. São Paulo. Belo Horizonte. Chile. Todos participaram de competições eliminatórias em seus estados. Os campeões estão automaticamente classificados para o Pan-Americano. A 14ª edição do Campeonato Brasileiro de Judô mobilizou atletas, árbitros e sumulistas, aquelas pessoas que ficam anotando os detalhes dos combates. Houve disputas por equipe e em mais oito categorias. A competição marcou também os 25 anos da Liga Mineira de Judô. A Liga Mineira hoje é uma das mais avançadas do país, em termos de tecnologia, em termos de organização e tudo está aí demonstrando, né? Receber 1.200 atletas, resolver todos os problemas de competição num dia só. Realmente, parabéns para o Preto, pela estrutura, parabéns ao FOB, Instituto Federal e toda essa organização que está em volta da gente. Essa é a coroação de um trabalho. Na verdade, essa comemoração é a comemoração dos 25 anos de fundação da Liga Mineira e de 15 anos de comemoração da Fundação da Liga Nacional. E nada melhor do que esse belíssimo evento para nós coroarmos essas festividades. A competição reuniu atletas que já estão no esporte há um bom tempo, e também aqueles que estão começando agora. Desde pequena, essa turma aí aprende que o judô vai além da luta física. Corpo e mente precisam trabalhar em conjunto. O Henrique sabe bem disso. É judoca há nove anos. Mudou meu jeito de pensar, meu jeito de agir com as pessoas, diante de amigos, diante das festas, que eu vou... Eu sei me controlar, eu sei o que fazer, sei as decisões que devo tomar diante daquela dificuldade que eu vou ter naquele momento. Tem que tentar ganhar aí. Ganhar ou perder, é só participar, né? Ah, foi bem difícil, mas enfim, deu tudo certo. Tem que dedicar muito ao trabalho. Eu não sabia o que eu ia ganhar.